Oi, gente! E hoje estamos de volta com o Amor Doce, episódio 24, parte 2. E eu não lembro direito o que a gente tinha que fazer, então... Coloque o seu dever de casa no seu armário. Ok, então vamos colocar o nosso dever de casa. Às vezes parou quando terminou de fazer o dever de casa, agora que eu lembrei. E agora a gente vai pra aula, né, e acontecer tudo aquilo que vocês já sabem que vai acontecer, né? Quem não sabe que vai acontecer ainda, não é, cara? Então, bora lá! Eu abri meu armário e coloquei o meu exercício. Ai, meu tornozelo! Alguém precisa de ajuda, parece que vem lá da escadaria. Ai, está doendo muito! O que te deu para gritar desta maneira? Eu acho que quebrei meu tornozelo, tropeçando nas escadarias. Não exagere, talvez tenha sido apenas um mau jeito. Está doendo, eu já disse. Ok, ok. Bom, vem, eu vou te levar a te ajudar a caminhar. Alice apoiou em mim como se dependesse disso para viver. Calma, você vai rasgar as minhas roupas e continuar me puxando assim. O que está acontecendo aqui? Eu acho que ali torceu o tornozelo. Não, eu quebrei! Se você acha, eu olhei para o alto suspirando. Pode deixar, eu vou levá-la para a enfermaria. Não precisa falar comigo nesse tom, eu estava tentando ajudá-la. Você passou o tempo todo me contrariando. Ok, bem, se virem sozinhas. Saia da frente. Estou cada vez suportando menos estas duas. O melhor é eu ir ao corredor e me encontrar com os outros. Bang! Ei! Cuidado! Ó, desculpe. Ela se esbarrou em mim, mas eu não consegui pensar em nada para falar. Pobre coitada. E então? Como está indo o dever de casa, eu estava um pouco em pânico com a ideia de fazer. Em tão pouco tempo. Ainda bem que o meu pai me ajudou. Ele gosta do tema. Acho que eu irei me sair tão... Não irei me sair tão mal. Que bom, mas cuidado. Já faz bastante tempo que nossos pais saíram da escola. Às vezes eles pensam conhecer o assunto, quando na verdade não. Ó, depende. Meu pai parecia conhecer bem o assunto. Bom, no final eu sou a única culpada por esta situação. Eu deveria ter anotado melhor meus deveres. Ó, você não é a única. Pois é, eu estou contente de voltar a ter preocupações normais. Jura? Pois é, eu estou contente de voltar a ter preocupações normais. Falando nisso, eu não sei se eu já te disse, mas estou super orgulhoso do que você fez para o Nathaniel. Antes que eu pudesse falar alguma coisa, ele me deu um forte abraço. Estou contente de ver que você voltou a ser como era antes. Mas eu não tinha mudado. De uma certa maneira, é sim. Você sempre estava com a cabeça nas nuvens e não podia conversar muito. Senti saudades de terminar a conversa. O último número do jornal da escola não saiu ainda. Ah, é? Eu acho que a PEG está com dificuldade em sair da punição. Eu até entendo, nunca fui punida, mas deve ser horrível. Se bem que ela fez por merecer, não? Parece que ela estava escondida embaixo do sofá dos professores. A cena deve ter sido engraçada quando a diretora a encontrou. Eu confesso que achei graça, mas o sorriso da Bia quase me deu vontade de defender a PEG. Quase. Eu tenho certeza de que ela vai terminar dando a volta por cima. A PEG não é do tipo que fica deprimida. Falando nisso, alguém viu a PEG recentemente? Eu a vi, mas de longe. Acho que ela quer ficar mais discreta. O resto da manhã foi bem calma. Eu percebi que a âmbria me olhava de forma estranha. É melhor eu ficar esperta. A aula do professor Faraes vai começar. Eu preciso pegar o meu exercício no meu armário. Eu procurei no meu armário ansiosamente. Que estranho, não estou encontrando. No entanto, eu não sonhei. Eu coloquei o meu exercício aqui sim. Após alguns minutos de procura, eu tive que aceitar a ideia de que o meu exercício tinha desaparecido. Trix, o que você está fazendo? Todo mundo está na sala e o professor Faraes está pegando os trabalhos. Eu não estou entendendo. Eu não encontro o meu dever de casa. No entanto, eu tenho certeza de ter colocado no meu armário hoje de manhã. Eu não sei. Olhe na sua mochila. Mais rápido, professor. Eu não estava brincando quando falou em punição. Eu não tenho mais escolha. Eu preciso ir para a aula agora sem o meu exercício. Eu entrei na sala após a quinhem. Os outros alunos estavam entregando os exercícios. Eu me sentei ao lado da Iris e esvazei completamente minha mochila sobre a mesa. Talvez o meu exercício estivesse perdido entre dois cadernos. O professor Faraes se aproximou de mim. Seu dever, por favor, Senita Trixie. É, quer dizer, eu não sei onde ele está, professor. Eu pensei ter ouvido um riso abafado na sala, mas eu estou tão assustada que eu não tenho tanta certeza sim. O professor Faraes suspirou desanimado. Ele não parece tão nervoso quanto antes. Talvez eu não seja punida. Todos os alunos aproveitaram desta segunda chance, menos você. Eu sinto muito, mas teria que te punir. Eu tinha avisado. Mas, professor, eu fiz o meu dever de casa. Eu juro, só que... Eu não quero ouvir desculpas. Venha na minha sala após a aula para que eu te diga o que fazer. Eu não tive outra opção a não ser ficar em silêncio. É tão injusto. Onde será que foi parar este exercício? Hambre! No final da aula, alguns alunos vieram me dar apoio. Não se preocupe, guria. É apenas o Faraes. Ele não vai te torturar. Coragem. Obrigada, Kim. Tudo vai ficar bem. Tente pensar em algo que te reconforte. Eu sempre faço isso quando estou angustiada. Não é tão terrível assim. Não se preocupe, Violet. Tente explicar que você perdeu seu exercício. Talvez ele entenda. Assim é o que eu estava pensando em fazer. Não vai, velho. Professor Faraes exagerou um pouquinho. Podemos tentar ir falar com ele, se você preferir. Gente, lê da sua. Mas não precisa. Eu vou me virar sozinha. Então, você estava entediada? Estava procurando algo para se distrair? Você poderia ter encontrado algo melhor do que uma hora de punição. Muito engraçado. Não precisava sequer saber. Alguns vão para aula de música. Outros desenham. O que eu posso fazer se meu lance é ser punido e ficar na sala dos professores copiando? Não é uma boa hora. Vá perturbar outra pessoa. Meu Deus do céu. É letra B, tá, galera? Continue assim. Você vai se tornar uma profissional no assunto. Que legal. Eu fui na direção do professor Faraes. Ah, sim. Eu gostaria que você limpasse a sala de ciências. Os alunos deixaram tudo em um péssimo estado. Você pode ir embora logo depois. Um sim. Está bem. Mas, professor, sobre o exercício, eu juro para o senhor que eu fiz mesmo. Mas eu não sei onde eu coloquei. É uma pena, mas eu preciso dar o exemplo. Eu não posso deixar que os outros pensem que eles podem fazer o que quiserem durante as minhas aulas. Eu entendo. Acho melhor você andar logo, se não deseja ir embora muito tarde. Sim, eu vou indo. Eu te avisei para tomar cuidado, mas você não me ouviu e se deu mal, como sempre. Do que você está... Ei, eu... Ei, esse o exercício na sua mão é meu. Talvez. Você conseguiu abrir o meu armário? Você esqueceu de fechar o armário quando ali fez o drama dela há pouco. Eu deveria ter desconfiado de todo aquele drama. E você nem percebeu que o armário continuava aberto. Eu estava tão apressada naquela hora que eu nem me dei conta. Ok, me devolva agora. Eu ainda posso entregar para o professor Faraes. Tem certeza? Neste estado, ele está em ótimo estado. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a Ambre rasgou meu exercício no meio. Olhe direito. Você é louca! Ela me olhou com um sorriso no rosto antes de jogar o resto da cópia para cima como confete. Pronto, você pode entregar para o professor Faraes, mas eu não tenho certeza se você vai ganhar uma boa nota. Você é mesmo a pior das cobras, das putas, de todas as vacas do mundo. O que eu fiz não foi nada comparado a todo o mal que você me causou. Ah, tá. Sinta-se feliz por eu não ter feito mais. Ela foi embora antes que eu pudesse encontrar força o suficiente para lhe dizer alguma coisa. O que me resta é limpar a sala de ciências agora. Oh, Nathaniel, o que você está fazendo aqui? Eu não sei se você se lembra, mas tínhamos um encontro marcado. Em encontro? Para irmos juntos ao pet shop. Eu vou acabar atrasando você com a minha punição. Você não é obrigada a me esperar. Oh, não. Eu estraguei tudo com esta maldita punição. Puxa, o que vamos fazer agora? Eu tenho que limpar a sala de ciências. Letra B, a correta. Tenho vários papéis para assinar no Grêmio. Eu virei te procurar aqui logo depois de se você preferir. Oh, é. Está bem, gentileza sua. Até daqui a pouco e boa sorte. Tenho muita coisa para limpar. O melhor é que eu comece o mais rápido possível. Ok. Então, tem um negócio aqui embaixo da mesa. Que loucura. Quanta sujeira tem aqui. Se eu andar rápido, vou poder ir embora da escola logo. Ok. Tem um aqui embaixo da outra. Aqui na mesa da sala do professor aqui. Difícil conseguir pegar todo o lixo. Alguns estão bem escondidos. Tem um copinho aqui. Ok. Eu não devo parar agora. Ainda falta muita coisa para fazer. Tem uma coisa aqui que eu não sei o que é. Ah, não. É aqui. Tá. Terminei. Vamos agora para outra coisa. E por último, esse tromboco verde aqui. Está bem. Não falta limpar mais nada, eu acho. Eu posso ir embora agora. Eu coloquei tudo no lixo e eu saí da sala. Você terminou? Sim. Pronto. Legal. Vamos poder... Trixie? Castiel, por que você ainda está na escola? Pensei que você gostaria de saber que alguém iria te acompanhar na saída da escola após sua punição. Mas pelo jeito, alguém foi mais rápido do que eu. Ui. Tretácida. Você é muito pespicaz. Não ria de mim. Você poderá se arrepender. Por favor, não briguem. Eu pensei que isso fosse coisa do passado. Não. Não é não. Vá sonhando. Não fale assim com ela. Meu Deus do céu. Olha quem fala. Estava sendo grosso comigo uns episódios atrás. Não comece de novo a tirar onda de certinho. Trixie, você vem comigo ou não? Bem que eu queria. Eu prometi ao Nathaniel acompanhá-lo. Sinto muito. Não. Um outro momento. O Nathaniel veio me ver antes. Eu prometi ao Nathaniel acompanhá-lo. Sinto muito. Entendi tudo. Acho que me enganei sobre você. Posso saber o que você quer dizer com isso? Ele foi embora sem responder de cara fechada. Ciumento. Bom, agora que ele parou com a palhaçada, vamos poder ir embora? Eu te acho ainda mais insuportável do que antes. Eu sei que eu mudei um pouco o meu jeito de ser, mas saiba que eu não mudei tanto assim. Eu acredito em você. Então vamos, né? Devemos ir embora agora. Está ficando tarde. Sim, porém eu não sei onde fica o pet shop. Vamos pelo parque. Não é muito longe. Ok, então vamos. Eu e o Nathaniel saímos da escola. Estou curiosa para ver como é o pet shop. Fico contente por ter alguém comigo. É muito mais agradável estar acompanhado. Sim, eu concordo. Nanati? Umbry? O que você está fazendo aqui a essa hora? Oh, não. Ela, não. Eu estava te esperando. Eu queria acompanhar você até em casa. Oh, digamos que não é o momento ideal. Eu quero ir até o pet shop com a Trixie. No pet shop? Estou com vontade de adotar um gatinho, mas é apenas para dar uma olhada. Preciso ver os prós e os contras antes de decidir alguma coisa. Oh, por favor, deixe-me ir com você. Estamos nos vendo tão pouco e eu também quero um gatinho. Eu não sei ao certo. O Nathaniel me enviou um olhar de desaprovação. Ele sabe muito bem que não é uma boa ideia que eu ande com a irmã dele. Trixie, tudo bem para você se a Umbry nos acompanhar? De jeito nenhum. Eu tenho que impedi-lo. Eu não quero que ela venha, mas também não quero reclamar com ele e citar o dever de história. Independente do que você vai fazer, a resposta é neutra e a Umbry vai. Mas como eu sei que tem gente que vai dizer assim, ah, na verdade eu não sei o que vocês vão pensar. Mas eu vou falar, sim, porque eu quero. Eu vou falar, ok? Tanto faz. Trixie? Eu não gosto da ideia. Foi por causa dela que eu fui punida. Não dei ouvido para ela, Nathaniel. Ela faz de tudo para me impedir de ficar um pouco ao seu lado. Umbry, o que você fez dessa vez? Ela roubou e rasgou meu dever de casa. Desculpe, mas eu não consigo me ver andando com ela. Ela roubou e rasgou meu dever de casa. Se quiser, vocês podem ir juntos. É a B. Francamente, Umbry, eu pensei que com tudo que nós passamos nos últimos tempos, você tivesse amadurecido um pouco. Mas ela tá mentindo. Algo me diz que não. Eu vi o estado de pânico dela quando o professor Faraz lhe pediu para entregar o dever. Por favor, não me deixe sozinha. Eu te esperei tanto. Eu gostaria apenas de passar um pouco de tempo com você. Oh não, eu vou me dar mal nessa história. Você vai sempre se dar mal, Dossete. Bom, se você vier, você promete deixar a Trixie em paz? Não se preocupe, vocês podem ir junto. Eu não quero me meter entre os dois. Não, não, você fica. Somos civilizados. Não, você é civilizada. Sua irmã, não. Podemos ficar uma ou duas horas sem que uma guerra mundial seja declarada. Eu não tenho tanta certeza assim. Tentarei me esforçar. Aham, parece. Perfeito, vamos logo então, não é mesmo? O Nathaniel disse que temos que passar pelo parque para chegar ao pet shop. Estamos quase chegando. Uh, interessante. Não é mesmo? Nós viramos à esquerda ao sairmos do parque e caminhamos por 15 minutos antes de chegarmos ao pet shop. Chegamos. Tá tudo preto. Ah, agora. Eu tenho que encontrar um vendedor para fazer minhas perguntas. Ó, eu... Não, eu queria ver os gatinhos primeiros. Estamos aqui para ajudar o Nathaniel. É ele quem decide. Não seja bobo. O Nathaniel não vai resistir se fizermos isso. O melhor é encontrar um verdade... Um... Vendedor... Um vendedor primeiro. Eu também gostaria de ver os gatinhos. A resposta é a letra C, tá? Haha, vocês combinaram. Foi? Ok, eu sigo vocês. Ele deve estar sonhando pela cara da Amber. A ideia de combinar algo comigo não deve agradá-la muito. Não, nem um pouco. Os gatos estão logo ali. Perto dos cachorrinhos. Cachorrinhos. Difícil resistir a uma carinha dessas. Eu adoro. Você tem que comprar um. Não. Não contigo. Comigo ele compra. Não se anime tanto. Eu tenho que pensar calmamente antes de decidir alguma coisa. Você tem razão. São seres vivos e não bichinhos de pelúcia. Pare de ser tão sério. Estes bichinhos estão pedidos para serem adotados. E você vai pensar no assunto por quanto tempo? Letra A. Você tem razão. São seres vivos e não bichinhos de pelúcia. Eu não poderia fazer um comentário melhor do que esse. Você não percebeu que ela é capaz de tudo para se exibir? Não. Amber, o que foi que eu te disse? Deixe-a em paz. Ha, ha, ha. Eu tenho que fazer com que a situação fique favorável para mim. Vamos procurar o vendedor agora. Antes que estes bichinhos me hipnotizem completamente. Ok, eu ganhei um cupcake. Boa dor. Ok. Um cupcake. Olá, vocês sabem como a nossa loja funciona? Não. Mentira, eu sei sim. É, não. O Pet Shopping Green Pets se preocupa com o bem-estar dos animais. Nós trabalhamos em conjunto com os abrigos da região. Todos os animais que estão aqui foram doados, adotando conosco. Vocês estão fazendo uma boa ação. Ó, que legal. Sim, eu adoraria cuidar de um gatinho. Mas antes eu preciso saber direito como devo cuidar dele. Poderia me ajudar, por favor, né, Nathaniel? Estes gatos são de raça? Olha outra, velho. Dois ou três no máximo. A grande maioria dos gatos são de rua. São originários de diferentes refúgios. Mas entre os poucos que estão aqui, qual a senhora acha que é a melhor raça? Olha outra. Como falar algo ou deixa pra lá? Deixa pra lá, gente. Não fale. Eu não sei como o Nathaniel faz para aguentá-la. O Nathaniel continuou conversando com a vendedora durante um instante. Ela explicou bastante coisa e o que pareceu deixá-lo tranquilo. Vamos passar para a próxima etapa. Vocês querem ver os gatinhos? Nós já vimos os gatinhos. Agradeço pelas informações. Eu vou pensar no assunto e voltarei em breve com certeza. Quando você preferir. Até breve. Até logo. Até logo. Boa noite. Saímos do pet shop. A Ambre não falou mais comigo. Em relação ao Nathaniel, ele estava indeciso antes de nos despedirmos. Eu pedi para que ele me contasse assim que tivesse tomado uma decisão. Quando será que o Nathaniel tomará uma decisão? Quero tanto ver. Como será o gatinho que ele vai escolher? Ontem foi tão divertido. O que será que os outros fizeram? Olá, Lisandre. Segundo o crush. Como vai você? Estou bem. Eu fiz um passeio diferente ontem. Verdade? Eu fui ao pet shop com o Nathaniel. Nós vimos alguns gatinhos. Uma pena que a Ambre tenha nos seguido. Não é mesmo? Você está andando bastante com o Nathaniel. Digamos que estamos nos reconciliando aos poucos depois de tudo o que aconteceu. Digamos que vocês estão mais próximos do que antes. Eu não sei. Tem algum problema? Não. Claro que não. Imagina, né, Lisandre? E por que vocês precisam ir ao pet shop? Fomos por causa do Nathaniel. Ele adoraria ter um gatinho, mas ele continua o mesmo. Está precisando de um pouco de tempo para pensar antes de tomar uma decisão, não é mesmo? Ele está certo. É uma verdadeira responsabilidade. Eu não sei se poderiam um dia cuidar de um animal de estimação. Não podemos esquecer de alimentá-lo, com certeza. Pois eu tenho certeza que sim. Você está se subestimando. Eu acho que nem vale a pena tentar. Eu te conheço bem. Letra B, né? Com Lisandre, se não me engano, é certa. É a letra B de bola. Você é encantadora, fofo. Eu quero dizer, gentileza sua, me dizer isso é o que eu penso. Ai, meu Deus, que santa. Porém, eu não acho que você esteja certa. Pois eu acho. Pois eu fiquei curiosa. Estou querendo ir no pet shop. Você sabe se eles têm coelhinhos? Eu não me lembro. Eu só procurei saber dos gatinhos. Essa, se eu não me engano, é a resposta para você ir para o encontro com ele. Eu acho que vi sim. É a resposta para você não ir no encontro com ele. Então, eu acho que vi sim. Eu irei um dia desses. Depois me diga se decidiu ir mesmo. Está bem, terminar a conversa. Você deve estar bem zangada. Zangada? Eu? Não, por quê? Por ter ficado de castigo. Ah, foi super chato, mas esqueci rápido. Você não se deixa bater. Que bom. Para falar a verdade, eu dei uma volta na cidade assim que saí da escola. Não tive muito tempo para pensar num assunto. Ah, é? E o que você fez? O Nathaniel está pensando em adotar um gatinho. Ele tinha algumas perguntas para fazer a vendedora. Eu o acompanhei. Ele se aproveita bem da situação. O quê? Com o pretexto de se reconciliar contigo, ele monopoliza sua atenção. Além disso, ele te leva para cada lugar, hein? Quintim! Você só não se dá conta. Só isso. Ou talvez você que imagina coisas. Ou talvez seja você. E o pet shop é bom? E tem pet shop ruim? Por que você quer saber isso? Ok, gente. Então, a letra A é por enquanto com o quentinho. A letra B não é para ir por enquanto com o quentinho. Ok? Então... E tem pet shop ruim? Deixa para lá. Eu só estava perguntando por perguntar. Bem na sua cara, seu! Opa! Ah, Trixie. Desculpe-me. Eu estou... Saco. Ele desligou o console super zangado. Foi uma My Deathlet escolhido de Glypuff como personagem. Você está jogando o quê? Ó você está jogando Pokémon. Ó você está jogando Super Smash Bros. Letra C. Pois é, eu decidi fazer um super ataque e este idiota começou a dormir. Que raiva. Eu acho que isso não ajuda muito, na verdade. Não, claro que não. Você também tem dificuldade com este Pokémon joado? Não, eu não tenho este jogo. Mas eu vi quando ele saiu. Há uns aninhos atrás, né? Pois eu não aguento mais olhar para ele. Eu preciso pensar em outra coisa. Ó, não sabia. Você quer saber o que eu fiz ontem após a aula? Vai, conta. O Nathaniel está na dúvida se adota ou não um gatinho. Por isso fomos ao pet shop saber um pouco mais sobre o assunto. Eu não entendo por que você tinha que ir com ele. Com tudo que aconteceu, estávamos distantes. Foi a maneira que encontramos para nos aproximarmos um pouco. Aos poucos. Sim, ele não é nada bobo, hein? O que você quer dizer com isso? Nada demais. Eu bem que gostaria de ir conhecer o pet shop. Se você quiser, eu posso voltar lá com você. Você acha mesmo necessário? Bom, gente. Resposta A para você não ter encontro. B para você ter encontro com o Armin. Então, se quiser, eu posso voltar lá com você. Não, não se preocupe. É um pouco um lugar para você e o Net. Nada a ver. Opa. Olá, Cassiel. Ainda está zangado comigo? Nossa, cadê o seu cachorrinho? O quê? O Nathaniel, o carinha que te segue como uma sombra, sabe? Não fale besteira. Eu tenho o direito de conversar com ele que eu saiba. Bom, o problema é seu. Não, meu. Imagina, ciumento. Não fique zangado. Foi em gentileza sua ter me esperado. Pois saiba que aquela foi a última vez. Eu espero que pelo menos você tenha se divertido com aquele idiota. Digamos que poderia ter sido melhor. Você se deu conta de que o seu querido representante de turma é um verdadeiro inútil? Psss. Tínhamos combinado de ir ao pet shop juntos e a âmbia decidiu se meter entre nós dois. Inha, inha. Deve ter sido bem animado. Pois é, faltou apenas você para que tudo fosse perfeito. Literalmente. Mas o que vocês foram fazer em um pet shop? Ora, para fazer o de sempre. Assistir firme, fazer as unhas e dormir polar. É a resposta certa. Para dar uma olhada, Nathaniel está pensando em adotar um gatinho, mas ele queria nos fazer umas perguntas antes. Nós fomos para ver os gatinhos bem fofinhos. Nossa. Você quase que foi engraçado. Obrigado por me fazer imaginar o Nathaniel passando os esmaltes na unha. Para falar a verdade, o Nathaniel queria ver uns gatinhos. Ele está pensando em adotar um. E finalmente ele adotou um desses bichos? Ainda não. Ele pediu um tempo para pensar. Vindo dele não me surpreende. Saiba que eu também preciso é um pet shop. Dragon estragou completamente a guia dele. Eu preciso comprar mais um. Uma mais forte. Isso que dá comprar corrente para Yorkshire. Ha ha ha. Essa aqui é para você perder o encontro com ele. Ah, puxa. Mas ele deve ser bem forte mesmo. E essa aqui é para ir para o encontro com ele, tá? Você nem pode imaginar. Como você sabe onde fica? Poderia ir comigo? Oh, é sim. Por que não? Eu não imaginava que o Caxial fosse me propor isso. Poderíamos ir neste final de semana, se for bom para você. Ok. Se for bom para você também. Não é mesmo? Eu já me decidi. Ah... Eu vou para o pet shop e desta vez sairei com um gatinho. Que legal. Eu vou neste final de semana. Puxa, eu já tenho compromisso este final de semana. Se o Nathaniel vier ao mesmo tempo vai ser um pouco complicado. Vai ser um pouco difícil. Trixie? O melhor é cancelar o meu encontro. Eu prefiro voltar ao pet shop com o Nathaniel. Isso caso você tenha aceitado o encontro sem querer. Você pode clicar nisso aqui caso você crie com o Nathaniel. Deixa eu para lá. Eu vou falar o Nathaniel. Eu queria ir ao pet shop com outra pessoa. Além disso, eu já acompanhei uma vez. Eu estou tentada em ir com o Nathaniel, mas... Eu vou com o Caxial mesmo nessa conta, ok? Além disso, eu já acompanhei uma vez. Para falar a verdade, eu tinha comentado sobre o pet shop e alguém se prontificou a ir comigo neste final de semana. Ó, entendi. Eu não imaginava que você iria tomar uma decisão tão rapidamente. Bom, não tem problema. Eu vou sozinho. Está bem. Se não, poderemos ir junto em outro momento. Não clica está bem, tá bom? Isso aqui é negativo. Se não, poderemos ir junto em outro momento. Você não vai passar a sua vida no pet shop. Não é tão grave assim. Você poderá ver o gatinho em outro momento. Bom, como queira. Não, estou te dizendo que sou eu que escolho as roupas dele. Deve ser tão agradável. O único que eu posso ajudar é o Leig. Mas esse é o trabalho dele. Para completar, ele já tem bom gosto e sabe se vestir. Hahaha, vocês dois têm muita coisa para falar. É muito bom conversar sobre roupa com alguém que domina o assunto. Falando nisso, temos que organizar uma festa, uma saída junto. Os três. Eu não sou tão boa no assunto. Vocês deveriam ir juntos. Está fora de cogitação deixar você escapar desta maneira. Concordo. E que tal se fôssemos ao shopping neste final de semana? Este final de semana eu não posso. Eu já tenho um compromisso. Como assim você já tem um compromisso? Não é nada de importante. Você está querendo nos esconder alguma coisa. Se eu contar, eu sei que vocês vão acabar interpretando mal. Falou demais. Você é obrigada a contar. Eu tenho que sair com o Castiel. O que vocês irão fazer? Nós tínhamos combinado de ir ao pet shop. Ninguém nunca me propôs um negócio desses. Estranho escolher este lugar para namorar. Não é um encontro amoroso. É apenas um encontro. Nada além disso. Ah tá. Essa história está muito mal contada. Eu não sei o que tem de romântico. O encontro é um pet shop. Não sei o certo. Continua sendo fofo. Os gatos. Os cachorrinhos. Os coelhos. Os acholotes. Hein? O que é isso? São anfíbios lindos. Você está brincando? Esses bichos são horríveis. Bem, tudo isso para dizer que este final de semana eu não poderei ir ao shopping com vocês. Eu odeio anfíbio. Então estou com a rosa. Quer dizer que você vai passar o dia no pet shop? Não mais. Você tem tempo suficiente para fazer as duas coisas. Além disso, com um pouco de sorte ainda irá conseguir um lindo traje para o seu encontro. Eu vou ao pet shop. Não preciso de um vestido de festas. Ninguém está falando de vestido de festas. Ficar bonita no primeiro encontro é algo bem mais sutil do que isso. Eu olhei para o alto reclamando, mas no fundo eu devo confessar que eu gosto da ideia de passar um pouco de tempo com a Rosa e o Alex. Primeiro encontro. Está bem. Mas temos que nos organizar bem para que tudo não caia na mesma hora. Está certo. Você não vai se arrepender. Você vai ficar super estilosa. A Ambro e as amigas abriram a porta da sala. Elas nos olharam rindo de nós antes de irem embora. O que ela quer? Eu acho que eu vou tê-la sempre no meu pé, mesmo com o que ela fez ontem. Como assim? Bom, ela conseguiu roubar o meu exercício de história. Foi por causa dela que eu tive uma hora de castigo. Ela esperou que eu saísse da sala de aula para rasgar o meu trabalho na minha frente. Ela tem que se acalmar. Ela está indo longe demais. Você não pode deixar ela fazer uma coisa dessas. A Ambro sofreu muito nos últimos dias. Eu não quero causar mais problemas. Ela conseguiu se virar direitinho para te atazanar pelo que eu estou vendo. Pois eu prefiro vê-la assim. Não acredito, viu? Nem eu, Rosa. Eles ficaram olhando para mim durante alguns segundos. Vamos, temos que ir. Vem, Alex. Vamos fazer... Temos coisa para fazer. Sim, estou indo. Até mais tarde, Trix. É ok. Eles devem estar tramando alguma coisa. Eu vou esperar para ver se eles me falam algo. Então, é isso, galera. A gente continua no próximo episódio. Eu acho que esse vídeo está bem mais longo do que os outros últimos dois, né? Eu fiz de propósito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários se vocês querem a próxima parte. E, bom, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.